Se tem voar no céu, me tira o pé e faz o pé, salva-se Chuva de mata, minha senhora, passe de mata, tentando esperar Deixe o olhar, se tornecer o nosso amor Basta um pouquinho de corão pra dançar, deixa cair o seu pé sobre nós Enquanto se esquece de um, lembra da canção Tua vida, o céu, a canção Toda vez que o amor serve, vem com o brilho Pode ir, pode ir Fazer medo, de se arrepender Você deve acreditar nos que eu digo Para desconto Isso é Chuva de mata, minha senhora, vem com o brilho Chuva de mata, minha senhora, passe de mata, tentando esperar Deixe o olhar, meu ombro, se tornecer o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra dançar, deixa cair o seu pé sobre nós Enquanto se esquece de um, lembra da canção A humanidade Na lua da humanidade Toda vez que o amor serve, vem com o brilho Toda vez que o amor disser, diz comigo, disse Toda vez que o amor disser Diz Faz tem medo, minha gente, faz SEMENENDO Fazer Se arrepender Você deve Aprenda No dia em dia Bota de som Isso é o quê? 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 Um beijo no olhar de meu Deus Céu nosso Senhor Amor 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 Amor